Eduardo, conta-me lá, o que é que achaste aqui da experiência de hoje? Então, eu nunca tinha feito um plano de desenvolvimento pessoal deste ano. Eu já disse à Catarina, eu acho que fiz um MLA à minha medida, ou da minha forma, até agora nunca tinha tido esta oportunidade, portanto, fui fazendo ao longo da minha vida, de estudante e depois na carreira, e o que eu acho que foi muito positivo deste dia foi pegar em tudo o que eu já fazia e dar-lhe uma estrutura. Foi, no fundo, pensar como é que eu faço, ou vou fazer aquilo que já fazia, mas de uma forma ainda mais rica, e pronto, no fundo é isso, acho que essa é a grande riqueza que eu retiro deste dia. Veste a aplicar o MLA, ou pelo menos algumas das ferramentas do MLA, num futuro breve? Sim. Sim. Eu, normalmente, os meus planos de desenvolvimento quase todos partiram de viagens que fiz, porque, para mim, as viagens servem como um momento em que eu desligo totalmente de tudo e tenho espaço e tempo para pensar no que é que realmente quero desenvolver, e aqui, com este modelo que a Sandra e a Catarina apresentaram, eu penso que, de uma forma mais fácil e sem ter que me desligar do mundo, eu consigo aplicar objetivos que tenha diariamente, ou no curto, médio ou longo prazo. Portanto, sim, tenho objetivos para mais médio e curto prazo, que penso que vou aplicar este número.